Eu me chamo Fabiana. Primeiramente, o método mudou a minha vida, a minha forma de agir, a minha forma de pensar. Hoje eu chego nos lugares e as pessoas falam assim, nossa, você tá mais bonita. E eu acho que é o simples fato da minha mochila hoje estar mais leve. Outra coisa é nos estudos. Hoje eu levo comigo uma bibliazinha que eu comecei a fazer desde o primeiro módulo, que tem todas as coisas que sempre quando eu preciso lembrar alguma coisa, eu recorrer a ela. Antes de conhecer o método, eu via uns vídeos, professores falando que a gente tinha que estudar várias matérias no dia pra refrescar e pra gente conseguir aprender tudo num tempo razoável. E aí quando eu vi um vídeo seu, antes de começar o método, falando que a gente tinha que estudar uma matéria por semana, aquilo foi libertador pra mim. Porque sempre quando eu terminava de estudar a terceira matéria, eu já tava exausta, não lembrava mais nada da primeira matéria. Então isso mudou radicalmente e foi muito bom pra mim. Outra coisa é os resumos. Sempre quando eu terminava de ler o PDF, parecia que tinha um livro além do PDF. Tava todo pintado de marca-texto, então eu não sabia fazer resumo de forma alguma. E depois as questões. Meu esposo sempre falava pra mim assim, você estuda muito, você tem que fazer questão. Você tem as questões de fazer questão, faz questão. E eu só passei a fazer questão depois do método. E foi muito bom pra mim, porque além de absorver, eu consegui entender o que a questão tá querendo me dizer. Bem, é isso. Obrigado e até mais.